Olá pessoal, sou a Cris aqui do sítio Beira Mar, diretamente da nossa praia do Quintão Vim mostrar um pouquinho da praia pra vocês Está muito agitada, com fortes ondas, um pouco de vento, mas o mar está super agitado mesmo Está muito forte, mas tem ainda uns pescadores Tem pescadores pescando ali E alguns meus companheiros aqui Meus companheiros vieram juntos hoje, dar uma passeadinha O Toco também tomando banho de areia O Toco ficou igual um croquete, bem empanado Aí pessoal, quando vocês irem pra praia, vocês de qualquer outro lugar e fizeram as comemorações de final de ano Tentem... Se vocês gostam de fogos, procurem comprar aqueles que só soltam o brilho É mais bonito, não incomoda a vida deles, a audição deles Eles têm muito medo Eu tenho 11 e tem uns que quase infartam por causa dos barulhos Som muito alto, ferem os ouvidos deles, ferem a audição deles Pensem nisso Comprem fogos? Querem comemorar? Comprem! Mas comprem aqueles sem som Vocês vão estar fazendo um bem à natureza Um bem às pessoas doentes Um bem aos idosos Um bem às crianças que têm problemas, tá? Que têm deficiência Que ficam horrorizados, transtornados, desequilibrados Com um barulho que não agrada a ninguém, com certeza Olha o pavor Olha, eles já foram embora, correndo de medo Eu vou ter que ir atrás Comemore o ano novo com o som da paz Explosão é guerra